Esse é o maior problema de uma quarentena mal feita. Ela se prolonga por tempo que não deveria ter durado tanto. Se tivesse sido uma quarentena bem implementada, a gente teria feito aí dois meses de um lockdown realmente mais forte, mais efetivo, e estaria agora colhendo os frutos de um lockdown bem feito, vendo a taxa de transmissão comunitária cair. O que acontece quando você faz a coisa pela metade, essa quarentena meia boca, é que você não vê os resultados, a taxa de transmissão comunitária não cai, no máximo a gente segurou ela de subir tanto quanto poderia, então a gente entra num platô aí de mais ou menos mil mortos por dia, e pior, a gente começa a achar que isso é normal, porque, ah, mas parou, né, então tá bom, tá normal, a vida voltou. Não, não voltou, não é normal a gente ter mil pessoas por dia morrendo de uma doença infecciosa. Isso é porque a gente não está contendo como deveria. E essa quarentena prolongada vai exaurindo as pessoas, então aquelas pessoas que estavam engajadas, elas vão, a paciência delas é testada ao limite, elas não aguentam mais, é como você falou, faz cinco meses que tá em casa, as pessoas vão ficando muito irritadas, muito angustiadas, e frustradas porque o resultado não aparece. Só que o resultado não aparece justamente porque o engajamento não é tão grande como ele precisaria ser. Então a gente tem pessoas que não se engajaram, porque não entenderam até agora o que tá acontecendo, e pessoas que se engajaram e que estão frustradas porque o resultado não chegou. Nesse sentido, a quarentena acaba sendo vítima do seu próprio fracasso. Você tem algo que você fala assim, ah, então essa porcaria não funciona mesmo, dane-se, vamos voltar ao normal, porque todo esse esforço que a gente fez foi em vão. E isso acoplado com mensagens atrapalhadas que chegam do governo federal dizendo que não precisa de quarentena, que olha aqui esse remédio milagroso, ou que a vacina tá na esquina, você falou da vacina, a gente não pode esperar e colocar todas as nossas esperanças depositadas na vacina, porque a vacina não tem data. Então a gente não pode chegar e falar assim, olha, isso aqui só vai melhorar depois da vacina. Olha, isso seria péssimo, porque depois da vacina, quer dizer provavelmente depois do meio do ano que vem, isso com sorte e tudo correndo bem. E se isso se prolongar mais? E se realmente vacinas boas só chegarem aí no final do ano que vem? Então a gente vai esperar até lá para ter uma vida normal? Ou a gente vai achar que morrer mil, duas mil pessoas por dia, tudo bem até ter vacina? Então é essa parte que mais me preocupa. Nós teremos vacinas, a gente tem muita gente estudando vacina, inclusive o meu laboratório lá na USP, a gente vai ter vacinas, provavelmente algumas, mas elas não serão milagrosas, elas provavelmente não terão uma cobertura muito grande, elas são vacinas novas, são tecnologias muito novas que a gente está usando, então muita coisa pode acontecer aí no caminho, e não é para agora, é para mais ou menos no meio do ano que vem. Até lá a gente faz o quê? A gente mata mil pessoas por dia e acha que tudo bem, vão para a praia? Então, como você falou, é muito preocupante, e as soluções que a gente tem, que são as medidas de quarentena, a gente não está usando. Tem pergunta? O Blai tinha pedido antes, vamos ouvir o Blai, o Blai tinha levantado o dedinho dele ali antes, só que você não está falando, você está calado, você está compulsivamente, compulsoriamente, aliás, calado, porque seu microfone está fechado. Espera aí, enquanto isso, então vamos dar like? Vamos, pronto. Like a nós like, viu gente? Like aí, por favor, né Gina? Dona Italiana, like aí, meu filho, meu filho, like aí, Missorella. Fala, Blai. É o seguinte, Natália, em primeiro lugar, hoje há um comentário de que a vacina de Oxford, ela teria uma eficácia de aproximadamente 30%. O que que isso significa? Que são necessárias três doses para se chegar a 90%, por exemplo, ou então tem que se aumentar o nível de proteção para que finalmente essa vacina seja realmente eficaz? Como é que isso funciona? Desculpe, a segunda pergunta, você falou, e é claro que nós aqui todos estamos de pleno acordo sobre a responsabilidade do governo Bolsonaro no número de mortos, mas por outro lado, o Brasil tem uma relação entre o número de casos e o número de mortos que é relativamente pequeno. Então vamos primeiro na vacina. Essas especulações sobre qual vai ser a eficiência das vacinas, elas são só especulações até agora, Blay, a gente não tem como dizer 30%, 50%, isso aí a gente só vai saber depois da fase 3, que é a que começou agora. Então, tanto a vacina de Oxford como a Sinovac da China, a Pfizer, a Moderna, elas estão todas entrando em fase 3 agora. A fase 3 é a fase onde a gente realmente vai testar a eficácia da vacina, então é a fase onde a gente vacina as pessoas, divide em grupos, um grupo recebe vacina, outro grupo recebe um placebo, e a gente vai expor essas pessoas à doença, por isso o Brasil agora é um cenário requisitado, e expondo essas pessoas à doença, vai comparar os grupos. Que grupo fica mais doente? O que a gente espera ver é que o grupo vacinado esteja muito mais protegido de adoecer do que o grupo placebo, isso é o que a gente quer ver. Agora, a eficiência da vacina, a gente só vai saber, vai ter uma ideia dela, na verdade, no final da fase 3. da fase.